Sorriso inebriante, samba de tuta do cavaco És o dom, o verdadeiro motivo dessa canção Tens o dom, que me fazer viajar pela inspiração Em teu olhar traz o brilho, a luz que reluz e me faz delirar Gostoso é poder ter você e pra sempre te amar És o dom, és o dom, o verdadeiro motivo dessa canção Tens o dom, de me fazer viajar pela inspiração Em teu olhar traz o brilho, a luz que reluz e me faz delirar Gostoso é poder ter você e pra sempre te amar És a visão do horizonte em meu paraíso Tua beleza, menina, me deixa sem ar Entardecer delirante, de sorriso inebriante Uma flor cheia de vida que eu devo cuidar Bela estação das flores Linda enfeitar o meu jardim Aqui preciso ao respirar pela manhã Pureza viva, cheio doce de hortelã És o dom, és o dom, o verdadeiro motivo dessa canção Bela estação das flores Bela estação das flores Linda enfeitar o meu jardim Ar que preciso ao respirar pela manhã Pureza viva, cheio doce de hortelã És o dom, és o dom, o verdadeiro motivo dessa canção Tens o dom, de me fazer viajar pela inspiração Em teu olhar traz o brilho A luz que reluz e me faz delirar Gostoso é poder ter você e pra sempre te amar És a visão do horizonte em meu paraíso Tua beleza, menina, me deixa sem ar Entravecer a bebeirante De sorriso inebriante Uma flor cheia de vida que eu devo cuidar Bela estação das flores Linda enfeitar o meu jardim Ar que preciso ao respirar pela manhã Pureza viva, cheio doce de hortelã Pureza viva, cheio doce de hortelã Bela estação das flores Linda enfeitar o meu jardim Ar que preciso ao respirar pela manhã Pureza viva, cheio doce de hortelã 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 Pureza viva, cheio doce de hortelã